O rapaz saiu, gente, pra estar almoçando. E eu vim aqui mostrar pra vocês, né, como está, atualizar aqui, mas não fez muita coisa não, né, porque ele deu uma ajeitada aqui, passou, acho que deu uma demão. Acho que é selador, gente, que chama aqui, né, pra esconder mais esse azul. Onde estava aquele adesivo, ele passou uma socorrida também, pra ficar mais lisinho. E aqui no teto, ele já, acho que foi duas demão ou três demão que ele já deu aqui do branco gelo, tá vendo, nessa parte aqui do meio mesmo. Aí aquele canto ali, onde era azul, tá vendo, que falta dar o acabamento ainda, né, porque ele não fez isso. Aqui vocês lembram que estava descascando essa parede aqui também, ele passou massa corrida. Então é isso, gente, não vai finalizar hoje não, né, acredito que não. Mas vai ficar bem bonito, acredito eu. É assim, é aquela bagunça, né, gente, reforma, muita bagunça. Mas eu tô ficando bastante feliz, né, por estar deixando assim do jeitinho que eu tava imaginando. Eu acho que vai ficar lindo. O guarda-roupa também já foi vendido, como eu falei com vocês, que a minha vizinha aqui queria. Ela já levou também e ontem o rapaz veio e colocou a seteira novamente. Aí essa parte aqui, gente, tá toda rachada. Aí trocou tudo, tá vendo, e agora ficou bem legal, porque nem abrindo direito, gente, essas seteiras estavam abrindo. Aí depois é só dar uma faxina aqui, né, provavelmente meu sábado aí vai ser de faxina, mas tô bastante feliz, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aparecendo agora nesse vídeo, né, mostrei ontem aí pra vocês um pouquinho, né, das mudanças aqui que estavam tendo no guardiago, né, da questão da pintura. E hoje, como eu falei pra vocês, já é dia seguinte, já finalizou a pintura. E eu vou mostrar pra vocês a cor, né, que eu sempre falo que eu falo a cor pra vocês e sempre eu esqueço, né. Mas a cor que nós pintamos é o verde angra, uma cor bem bonita, gente. No início, fiquei assim com medo, porque quando o rapaz passou por cima do azul, ficou aquele verde amarelado, odiei. E eu fiquei com medo, né, de ficar feio, mas ficou uma cor bonita, né, já vou mostrar pra vocês. E vocês sabem, né, gente, depois de mudança, depois de transformação, o que é que tem? Bagunça, e ficou, gente, uma bagunça enorme, tanto no quarto de água, como na casa, assim, por completo, porque a gente pisa lá, pisa cá, faz uma bagunça, né. Então, vou tá faxinando, gente, a minha casa hoje todinha, né, não tem pra onde eu correr. Vou ter que faxinar mesmo, porque tá tudo muito com muito pó. Teve algumas partes que precisou passar massa corrida, então vocês já sabem, né, quando lixa, aquele pozinho espalha assim na casa toda. Então, vou trazer vocês pra me acompanhar aqui nesse dia. Hoje é sábado, gente, mas não vai ter sábado de descanso por aqui, vai ser o sábado de faxina mesmo, porque a casa tá precisando. Mas agora eu vou mostrar pra vocês ali como ficou o quarto, vou começar a faxina pelo quarto. Porque tem algumas coisas, né, como bacia, a banheira, que depois que eu limpar o quarto, eu já trago aqui pro quarto de água, né. Porque tá tudo no meu quarto, gente, as coisas tudo amutuadas, sabe, um em cima da outra. Então, eu vou começar limpando lá. Mas, bora deixar de conversa, né, que eu vou mostrar pra vocês agora como o quartinho ficou. Tcharam, gente, olha só a diferença que tá esse quarto, né. Tá, era azul, né, gente, eu confesso pra vocês que eu já tava, assim, super enjoada daquele azul. Foi por isso que eu escolhi o verde. E esse é o tom, gente, do verde, tá vendo? Pra vocês aí, tá um verde amarelado, como eu falei, mas aqui não tá, tá bom? É um verde claro. Se não é clarinho, né, e também não é aquele verde escuro. Gostei bastante. E confesso que o outro que eu ia escolher, tá dando um eco aí pra vocês, né, gente. Vocês relevem aí, porque o quarto tá vazio, né. O outro verde que eu ia escolher era realmente mais bonito. Só que, como eu falei pra vocês, eu não achei, né, não encontrei porque era da Souvenir. E na loja que eu fui não vendia Souvenir, só coral. Então, eu quis trazer esse mesmo e eu gostei, gente, do resultado. Ó, um verde bem bonito. E pra vocês aqui, eu tô mostrando, né, que a parede toda é pintada de verde. Mas não vai ser assim. É, da metade aqui pra cima vai vir um papel de parede, tá bom? Então, só vai ficar mostrando mesmo esse verde da metade pra baixo, né. Não quis pintar as outras paredes de verde. Eu pintei de branco gelo, gente. Que cor linda! Gostei muito desse branco gelo. É tanto que a gente vai pintar as salas lá também de branco gelo. Não vai ser agora, mas vai ser antes de eu ganhar o bebê, que nós vamos pintar. Eu achei lindo, gente. Eu achei mais bonito do que o próprio branco. E também, não sei se é porque eu tô enjoada, né, do branco a casa toda. Eu achei que super combinou o verde com o branco gelo. Gostei bastante o teto também aqui, todo pintadinho. Vamos ver, gente, se vamos trocar a luminária. Porque esse detalhe azul eu não gostei, né. Como o quarto tá verde, eu achei que não tá combinando com nada. Sabe? Quando era azul, ficava bonito. Mas agora não tô gostando mais. Mas vamos ver se vamos trocar. Essa parede aqui, gente, tá assim. Tá desfocando, né, pra vocês. Porque é tudo verde, né? Então acabou desfocando. Vou tentar mostrar pra vocês aquela parte ali, onde tá bastante úmida. Acabou tendo um pequeno defeito. O rapaz passou a lixa ainda. Passou a massa corrida. Só que era a parte onde ficava aquele papel de parede, né, que ela ficinha. E ele falou que a cola é muito ruim pra sair. Aí eu ia precisar descascar de novo. Eita, gente, só tá desfocando, né? Eu vou ter que virar assim, que eu vou ficar o branco e o verde pra ver se a parede desfocar. Aí ele falou que ia ter que descascar novamente. E aí nós decidimos, gente, deixar assim mesmo. Quando secar ali, ele disse que vai sumir, né? Porque tá manchado também, porque tá molhado. Mas como o papel de parede vai vir nessa parte, acredito que vai tomar essa parte toda aqui. Então eu falei, ó, deixa assim mesmo. Porque, gente, eu já tava cansada, né? É tanta bagunça, é tanta sujeira. E precisar descascar novamente pra passar a massa corrida de novo. Aí eu acabei aqui deixando. Se eu não fosse colocar papel de parede, claro que a gente ia ajeitar, né? Pra não ficar assim feio. Mas como vai vir no papel de parede aqui. E eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês. O papel de parede é safari, tá bom? O tema é safari. Não quis colocar na parede toda também. Até porque custa dinheiro, custa caro. O papel de parede. E também eu acredito que só dar metade pra cima vai ficar bonito também. Não pintamos as paredes todas de verde. Porque também... Essa parede aqui vai vir o guarda-roupa. Essa parede aqui vai vir a cama de água. E esta parede aqui vai ser a parede da cortina. Que vai cobrir essa parede por completo de cortina. Então não vi necessidade de estar pintando de verde. E também, gente, eu acho que fica muito enjoado. A gente enjoou mais fácil quando é uma cor assim mais chamativa no quarto todo. Tá bom? Então essa foi a mudança aqui no quarto, né? Finalizamos, graças a Deus, a pintura. E agora é cuidar, né, gente? De trazer os móveis pra cá. E não vai ser, gente. Nada tão chique não, tá bom? Não vou estar decorando o quartinho dele com muitas coisas não. Vai ser apenas o papel de parede mesmo. E os móveis. E pra mim já tá ótimo. Muito agradecida a Deus, né? Já é o suficiente. Gente, e é isso, gente. Falei demais aqui agora. Mas é só pra explicar pra vocês um pouquinho, né? E vamos cuidar aqui, gente, nessa limpeza desse chão. Olha só isso. Olha a valença que tá aqui. Tenho que pegar essa montanha, né? De pó aqui da massa corrida. Com esse lixo. Aceteiro aqui também. Eu queria lavar. Mas tô com medo de sujar a parede, gente. Confesso pra vocês, né? Tão bem pintadinha molhar a parede. Aí eu acho que eu vou ficar com um pano bem úmido. E com um removedor. Porque essas seteiras tem algumas partes de tinta. Pra eu ver se vai sair. E eu acho que eu não vou jogar água não, gente. Não sei. Bora ver, né? Se sair com só uma esponjinha bem úmida. Limpando aí eu não jogo água, tá bom? Então bora lá se animar comigo, né? E deixar tudo bem limpinho aqui agora. Tchau. 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 E o eco, tá bom? Mas como o quarto tá vazio É super rapidinho, né? Pra limpar Eu limpei as seteiras aqui, gente Mas ficou algumas tintas ainda Tá vendo? Não sei se dá pra vocês perceberem Mas como vai vir Outra faxina aqui, né? Porque tem muitas coisas pra fazer aqui Que acaba sujando Como colocar a roupa de parede Montar os móveis Aí depois sempre vai vir mais uma limpeza, né? Depois aqui ainda nesse quarto Aí depois Eu limpo melhor Porque como eu tenho muita coisa pra fazer Se eu for focar em cada detalhe Chega a noite E eu vou estar aqui ainda, né? Aí o chão aqui eu lavei Ficou bem limpinho Joguei água com detergente E ficou tudo limpo aqui Olha só Ai, gente, eu tô apaixonada nesse quarto Achei esse verde lindo Achei que super combinou com o branco gelo E como eu tava super enjoada do azul Né? Então Tô assim, apaixonada demais Aí, gente, a água que eu fui lavando aqui Eu fui jogando lá pro banheiro E aproveitei e joguei água lá também, né? Como saiu a sujeira daqui E eu levei lá pro banheiro Então aproveitei e já joguei uma água lá no chão também E olha só Agora é só esperar as próximas etapas, né? Pra gente ver como vai ficar esse quartinho aqui E falta pintar aqui também, gente, a porta Né? Porque vocês acreditam que nós esquecemos da porta Esquecemos e precisávamos pintar, né? E a água pegou uma caneta, gente Permanente E olha só o que fez aqui Mas realmente ela já tava precisando, né? Ser pintada Já tava bastante sujinha E falta pintar a porta Vamos pintar ainda Mas conforme as coisas forem acontecendo aqui Eu vou atualizando vocês, tá bom? Venho, gente, limpar aqui o quarto E me deparo com isso aqui Olha só se eu aguento esses dois Iago? Oi, Iago Acorda, amor paçoca Que vida boa é essa de vocês, hein? Olha só, gente Tava dormindo mesmo Bora levantar os dois? Bora, amor? Vamos arrumar aqui a cama Deixa eu mostrar pra vocês, gente A bagunça que tá aqui nesse quarto Olha só Misericórdia Aqui, gente, eu só vou mesmo Organizar, né? Claro Limpar E colocar a roupa de cama Limpa Que eu já tirei aqui mais cedo E a caminha de água, gente Eu não vou tirar daqui agora Vou deixar pra fazer isso na próxima semana Porque como vão vir montar os móveis Eu vou deixar o quarto ali livre, né? Porque fica melhor Aí eu vou colocar uma roupa de cama aqui Limpa na minha cama também Organizar aqui Eu vou varrer Vou passar o pano Essas coisas aqui, gente Que é a banheira Tem alguns travesseiros Uma almofada que eu uso, né? Na cama No sofá Que eu vou estar passando pra lá também Meu capacete tá ali Ali é o kit beso Que eu vou até gravar vídeo hoje Pra vocês também Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo Já vai ter saído o vídeo Mostrando o kit beso Então eu vou deixar aqui Nos cards, tá bom? Caso você se interesse Foi o kit que eu comprei na Shopee Um preço ótimo Que eu achei Uma qualidade maravilhosa Quem assistiu aí sabe, né? Que eu comentei E é isso, gente Eu não vou fazer aquela faixinha pesada aqui, não Porque, como vocês percebem Tá tudo bem apertadinho aqui Que não tem nem como É só o básico mesmo Tic-toc The clock keeps ticking I don't know what I should do And I wish you would be right here with me My mind is filled with pictures Of when we used to dance But now I don't know where you are I miss you so bad Won't you come back to me I've got you in my head You're all that I see I've lost all my chances I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late I'm out of time But I'm still Thinking of you My heart keeps on bleeding I have scars But once the healing They're all there because of you It's my fault I messed it up I should have treated you much better So much better I miss you so bad Won't you come back to me I've got you in my head You're all that I see I've lost all my chances I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late I know it's too late I'm out of time Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late I'm out of time But I'm still Thinking of you Hey, I think that you're in over your head Now I'm done talking This time I might go out with my friends And I don't want your sad blue eyes You know everything about me Like I need my territory So why are you still so needy You're in over your head Phone is ringing Always at a bad time Every time I flash your name Always leaving Then you got me chasing you Like I'm the one to blame Oh, I, I think you're so rude Don't wanna fight you You don't ever take a break Cause you, you love drama Forget the karma No, you don't ever take a break It's always about you, you, you Always about you, you Oh, I, don't wanna fight you And now you're so rude Cause you love drama You love drama Cause you love drama You love drama Honey, how it changed in a matter of time First you were so easy But now I can't even get through to your mind Cause you don't wanna listen I know everything about you Like it's hard for you to be true Oh, funny how it changed in a matter of time Phone is ringing Always at a bad time Every time I flash your name Always leaving Then you got me chasing You like I'm the one to blame Oh, I, I think you're so rude Don't wanna fight you No, you don't ever take a break Cause you, you love drama Forget the karma No, you don't ever take a break It's always about you, you, you Always about you, you Oh, I, don't wanna fight you And now you're so rude Cause you love drama Cause you love drama You love drama I'm acting surprised But I know I'm not over you Keep missing our fights Even though there's an overdue We had a fire Now we're watching it burn low Isn't it time Isn't it time we go Our separate ways Not enough time Not enough time I'm falling behind Falling behind I hate To separate My body and mind My body and mind You, I feel like You, I feel like Demons in my mind Demons, demons in my mind You, it tastes like You, it tastes like Demons in my mind Demons pushing all my triggers Losing my pride But I guess that's what love Do to people like us Struggling to come through We had a fire Now we were watching Deixa eu atualizar vocês, gente Mostrando aqui Os cômodos que eu já limpei Vocês viram que eu dei uma organizada Aqui no quarto Coloquei roupas de cama limpinha Varri o chão Passei o pano aqui também, gente Não mostrei pra vocês Porque tá tão apertadinho Que é até ruim pra posicionar o tripé Mas ficou tudo bem limpinho Aqui, graças a Deus Olha a diferença Do início, né, gente Do vídeo O tanto de coisa que tava aqui Aí agora eu vou borrifar Esse cheirinho aqui Da koala Que é pro quarto ficar ainda Mais cheiroso, né Coloquei essas roupinhas de cama Mesmo bem simples, gente É só mesmo pra Tá mantendo o quarto bem limpo, né Porque a próxima semana Quando eu tirar a cama de água aqui Eu quero dar uma faxina melhor, né Porque do jeito que tá aqui Até pra limpar o chão Embaixo aqui da cama Tá complicado, né Mas na próxima semana Eu faço isso Mas já ficou bem limpinho Aqui o quarto Deixa eu mostrar a sala Pra vocês também Que eu já finalizei A sala ficou assim, ó No sofá, gente Eu passei Eu fiz uma misturinha com álcool Amaciante e água mesmo Vim com aquela escovinha Que vocês já sabem Que eu gosto de limpar aqui no sofá E vim passando Só nessa parte aqui de cima mesmo Daqui da frente Eu não cheguei a puxar o sofá, não Porque como eu tava pintando o quarto ali Às vezes o Iago ia lá pro quarto E sentava aqui Colocava o pé Aí acabou ficando em alguns lugares branco Mas ele não tava sujo Até porque a semana passada Eu dei uma faxina aqui Quem assistiu o vídeo Viu Foi uma faxina bem pesada Então troquei as capas de almofada aqui também Porque a outra já tava suja Aí eu preferi já trocar O tapete Voltei novamente pro lugar Não lavei ele ainda Vou lavar nessa semana Lá pra segunda-feira Hoje é sábado Como eu falei pra vocês Segunda eu lavo Pra no dia que eu fazer a faxina Aqui já tá tudo limpo novamente O tapete tá bem limpinho Sem essas manchas azuis aí Aqui eu tirei o pó Tirei o pó do rack também Então graças a Deus gente A sala aqui também já tá finalizada Não tô mostrando muita coisa pra vocês Não tô falando muito Os produtos que eu tô usando Porque gente Faxina na casa toda É bem complicada E eu acabei borrifando ali Vocês viram né Na mesinha Vou passar o pano Faxina assim na casa toda Por mais que os cômodos Sejam mais Uma faxina mais rápida É cansativo né Usei também Aqui a sala de jantar A cozinha ali Essa parte aqui da casa Tava mais tranquila né Porque o pó não veio pra cá Né Então tava super mais prático Passei apenas O limpar vidros aqui na mesa Barri o chão Passei o pano também né Fiz isso em toda casa gente Então tá tudo limpinho Aqui na cozinha também Foi super rápido Como eu falei pra vocês Eu fiz uma faxina aqui Essa semana né Então tá tudo ok Só ficou ali as panelas Porque o marido hoje Vem almoçar mais tarde Né Agora já são uma e meia Mas ele não chegou ainda Então eu cobri ali com paninho Né Por conta das moscas Mas graças a Deus Gente Tudo limpinho Tudo organizado A área ali fora também Já organizei Só falta pegar As roupas Que tá ali na máquina Tá até aberta ali Porque eu vou estender Daqui a pouco As roupas de cama né Que eu tirei hoje Então é isso gente Graças a Deus Tudo limpo Faxina em toda a casa Concluída Graças a Deus Então é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Eu mostrando pra vocês aí né Como ficou o quarto dos meninos A cor escolhida Né A pintura ali Graças a Deus Gente Já finalizou Né Acho que a pior parte Que eu tava imaginando muito Gente Por conta da sujeira Mas graças a Deus Já pintou Já organizei Já limpei tudo Né Já passou essa fase aí Fiquei muito feliz E assim Aliviada né gente Que eu consegui Faxinar Tudo E já passou Né Eu espero que vocês Tenham gostado De me acompanhar aí Mais um vídeo Um grande beijo pra vocês Obrigado pela companhia De sempre E nos vemos No próximo vídeo Tchau